Se o gesto me definisse Seria-te afastar o cabelo Para te ver melhor o rosto que me este bravura Só te vejo pelos meus olhos Por serem os que te veem mais bela Por isso os escolho sempre Tenho os olhos feitos à medida da tua cara E só tenho olhos para ti Quando não estás Sou invisível e quase invisual Vejo Mas sem cor E é pior que a preto e branco É desfocado, é esbatido E sem cor, sem cheiro Contigo cheira bem Sabe bem Ouve bem o que digo, porque é sincero Se não o fosse Todo eu seria falso Cada falso que há em merce a cadeia O morte Mas com os teus braços finos A fazerem as vezes da corda que me serpentei ao pescoço Para matar de felicidade Para matar de felicidade E só te quero a ti E só te vejo a ti como A última noite do verão mais quente Com o céu mais estrelado Com a lua mais cúmplice Com gestos Mais carinhosos E afasto o cabelo Com a ajuda da minha mão direita Que só serve para isso Eu vou para te beijar Mas não o faço Exito porque Os meus olhos pediram-me que os deixasse olhar para ti mais uma vez Eu deixo Para eles Não chorarem muito Com a lua mais cúmplice